Boa tarde meus amiguinhos, boa tarde família, tudo bem com vocês? Espero e desejo que vocês estejam muito bem. Hoje nós temos mais um encontro, e o nosso encontro hoje é muito especial, porque ele é um encontro cheio de saudade. Tia Rose continua ainda com muitas saudades de vocês, não vendo a hora de nós nos encontrarmos, de poder estarmos na nossa salinha, mas enquanto isso não acontece, nós vamos nos vendo por aqui, ok? Então receba o meu beijo e o meu abraço virtual. Tia Rose ama vocês. Hoje é um dia muito especial, porque hoje é... Quem é que lembra que dia é hoje? Ah, fica pensando aí que dia é hoje. Mas antes de nós falarmos o dia, nós precisamos começar a nossa aula agradecendo a Papai do Céu, não é verdade? Então vamos lá. Papai do Céu, muito obrigada por mais um dia, pela saúde do papai, da mamãe, dos maninhos, obrigado por toda a minha família, obrigado pela minha escola, amém, ok? Então vamos lembrar agora que dia é hoje? Sete dias a semana tem Quando uma passa, logo a outra vem Sete dias a semana tem Quando uma passa, logo a outra vem Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Sábado e domingo, aula não tem Muito bem! Hoje é sexta-feira, pessoal! Hoje é dia de quê? De alegrias! Hoje é sexta-feira, dia de alegria! Se nós estivéssemos hoje na escola Hoje era dia de quê mesmo? Quem é que lembra? Hoje era dia do Brinquedo! Hoje é o dia do brinquedo, pessoal! Sexta-feira! Pega o seu brinquedo! A Tia Rosa espera você pegar o seu brinquedo A Tia Rosa também trouxe o brinquedo dela Peraí! Olha só! A Tia Rosa também trouxe o brinquedinho dela Olha aqui! Parece com a sua, né, Ana Bíblas? Olha, a Tia Rosa também trouxe O brinquedinho da Tia Rosa vai ficar aqui Juntinho com a gente na nossa aula de hoje Separa o seu brinquedo aí também Tá bom? Pessoal, hoje nós temos uma história legal para contar Vocês estão vendo aqui Que a Tia Rosa está com algumas coisas aqui diferentes Não é verdade? Aqui tem um jardim A Tia Rosa tem uma história muito legal para contar Vamos lá? Mas para contar a história nós temos que fazer o quê mesmo? Fazer, ó Silêncio, ok? Fazer silêncio Então vamos lá? As formas geométricas vamos aprender Olha aqui! Retângulo, triângulo, quadrado, círculo Vamos ver, ok? Essa é a história das formas geométricas Mas vamos lá cantar a musiquinha da história? Vamos lá? Bom, que bom É hora da história O que será, o que será Que a tia vai falar Que bom, que bom É hora da história O que será, o que será Que a tia vai falar Fala, tia Rose Hoje, tia Rose trouxe para vocês a história das formas geométricas E elas viviam em um jardim muito bonito As formas geométricas Esse daqui é o retângulo Olha como é que ele é Ele tem quatro lados Dois lados são maiores, ó E os dois lados são menores E aí ele forma quatro lados Pode ser usado assim E pode também ser usado assim Agora eu quero apresentar para vocês O quadrado O quadrado, ele tem quatro lados também Só que o quadrado, ele tem quatro lados iguais, ó Quatro lados iguais E agora, vejam aqui o triângulo Ele tem três pontinhas, ó Um, dois, três Esse daqui é o triângulo E aqui tem o círculo Olha como é que ele é Redondinho Esse aqui é o círculo E aí, eles viviam em um jardim muito bonito E eles eram felizes e felizes Até que um dia Eles começaram a brigar Olha só, galerinha Eles arrumavam confusão um com o outro Ficavam aí picando O retângulo queria ser triângulo O triângulo queria ser um círculo O círculo queria ser um quadrado E eles estavam tristes Tristes, tristes, tristes Com as formas Da forma que eles eram E aí, de repente O que que apareceu? Surgiu a forma Olha só A forma do Quem é que sabe que forma é essa? Essa é a forma do amor E aí, o amor Explicou pra eles Que eles não precisavam ficar tristes Que cada um é muito importante Do jeito que é Que o retângulo, ele é muito importante Especial da forma que ele é Com os dois lados menores E os outros dois lados maiores E que o quadrado, ele é muito importante Assim, com os quatro lados iguais E o triângulo também Que ele tinha a importância E que ele era muito especial Com essas três pontinhas que ele tinha E o círculo, muito importante Porque ele era redondinho E aí, a forma do amor Disse pra eles E ensinou a eles Que eles poderiam viver muito felizes Porque um completava o outro Porque se o círculo Olha só, pessoal Se o triângulo Ó, ficasse aqui Ele podia formar o que? Junto com o retângulo Uma Casa Não é verdade? E ele poderia também ser o que? Um chapéu Olha que legal E poderia também De repente O círculo também Poderia fazer Uma brincadeira Com o quadrado Olha aqui Então, todos eles Eram muito importantes Do jeitinho que eles são Da mesma forma que você É muito importante Da forma que você é Porque foi exatamente assim Que Deus criou você E você é muito especial E aí, a tia trouxe aqui também Ó, algumas formas Que a gente pode brincar Esse daqui é o Círculo, ó Vou colocar o círculo aqui E esse daqui é o Olha aqui Quadrado, ok? O quadrado E esse daqui É o Retângulo Pode formar Vamos ver O que a gente vai formar aqui Outro Retângulo Vamos lá Tem outro Retângulo, ó E aqui Outro Retângulo Vamos ver O que a gente consegue Formar aqui E aqui É um Triângulo Meus amigos Olha só Olha o que a gente pode Conseguir formar Com as formas geométricas Esse aqui É um boneco E eu vou dar o nome dele de Juca Esse aqui é o boneco Juca E que nome você vai dar Para esse boneco aqui? Esse aqui é o boneco Da tia Rose Juca Agora Você vai fazer Aí junto com a mamãe E com o papai O seu boneco E você pode dar o nome Que você quiser Para ele O boneco que a tia Rose Fez com as formas geométricas Com Triângulo Com Círculo Com o quadrado E retângulos Tia Rose colocou o nome dele De Juca Então faz o seu boneco aí E manda para a tia Rose A foto E o nome Não esquece Tá bom pessoal? Agora Eles estão amigos As formas geométricas Estão vivendo no jardim Muito felizes Porque Eles encontraram A forma do Amor Pessoal Quem gostou da história? Quem gostou faz o que? Bate palma E quem não gostou? Deixa Para Lá Combinado? Então a tia Rose Está aguardando Tá bom? Ó O bonequinho Juca Da tia Rose E agora a tia Rose Está aguardando O seu boneco Combinado? Então Agora Diz aí para mim Como é que está a janela Da sua casa Está aberta Ou está fechada? Hein? Será que está aberta Ou está fechada A janelinha da sua casa? Deixa eu ver aqui A janela da tia Rose Vai ficar Vamos descobrir? Será que vai ficar Aberta Ou Será que vai ficar Fechada? Ou quem sabe O sol Ele está com vergonha E está se escondendo Atrás da nuvem Como será que vai ficar A janelinha A janelinha Abre Quando o sol Está aparecendo A janelinha Fecha Quando está Chovendo Abriu Fechou Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu A janela da tia Rose Hoje vai ficar Está aberta E vai ficar Bem molhando Aqui Clareando Desculpa Aqui o jardim Das formas Bem clarinho Combinado? Então Eu quero De você Ana Vivas Vamos lá A tia Rose vai até fazer Aqui a chamadinha Chamadinha Vamos lá Peraí pessoal Ana Vivas Heitor Ribeiro Pedro Olha só Meus amiguinhos Lara Luísa E Gabriel Tia Rose Quer ver o bonequinho De vocês O bonequinho Da tia Rose É o Juca E vocês sabiam Que tem Muitas Coisas Que nós podemos Encontrar Na nossa Casa Na rua Na nossa Escola Que fazem Que são como as formas Geométricas Vocês sabiam? Por exemplo Essa daqui É o É uma forma Geométrica É tampinho do pote Da tia Rose É um quadrado Então É como um quadrado Aqui ó Da forminha Geométrica Que a gente aprendeu Ok? Olha esse daqui Esse daqui É um Retângulo Olha Ele tem os dois lados Menores E os dois lados Maiores E a tia Rose Usa ele assim Tá bom? Ele é um quadro Também Esse daqui ó Um círculo É um prato E você com certeza Tem na sua casa O espelho É um retângulo Na sala da tia Rose A porta Então tem muitas coisas Na sua casa Que como tem na minha casa Que nós podemos Identificar as formas Geométricas Na sua casa O que você encontrou aí? Olha aí Pode procurar aí Para depois você falar Com a tia Rose O que você encontrou? Qual é a forma Que você encontrou Na sua casa? A tia Rose encontrou Aqui também ó Foi difícil encontrar Um triângulo aqui Em uma forma Olha Mas ele tá junto Com o retângulo Tá vendo pessoal? Ó Ok? Então pessoal Não esquecem Vamos mandar Ó A preguiça Embora Hoje é sexta-feira Dia de alegrias E a tia Rose Está aguardando O seu retorno Aguardando O seu bonequinho De forma geométrica Tá bom? Beijo no coração Tia Rose ama muito vocês E continuo com muita saudade Até o nosso próximo encontro Beijos